O tão esperado filme da Mulher Maravilha finalmente chega às telonas. Diana Prince é uma guerreira e princesa das Amazonas que foi treinada desde cedo. Quando o piloto Steve Trevor se acidenta e cai numa praia do local, ela descobre que uma guerra está se espalhando pelo mundo e decide deixar a ilha em que vive, acreditando que pode parar o conflito. E é daí que ela reconhece sua verdadeira missão na Terra. E na comédia brasileira Amor.com, Isis Valverde faz o papel de uma famosa blogueira de moda que conhece um vlogueiro de um canal de videogames. Em uma situação inusitada, eles acabam se apaixonando e o romance dos dois vira febre na internet. A partir daí, eles vão ter que equilibrar o mundo real e o virtual. A animação espanhola As Aventuras de Ozzy mostra o cãozinho da raça Beagle que mora com a família Martins. Quando eles decidem fazer uma longa viagem onde cães não são permitidos, deixam Ozzy em um spa para cachorros. O problema é que o tal spa é apenas uma fachada construída por um vilão que deseja sequestrar os cachorros. O verdadeiro Blue Creek. Você é o explorador? Dê-me uma mão. Zê, A Cidade Perdida, conta a história real do explorador britânico Percy Fawcett, que viaja para a Amazônia do século XX e descobre evidências de uma civilização avançada, desconhecida, que pode ter habitado a região. O Move com Arte deste final de semana recebe o ator judiaense Júlio Machado para debater sobre o filme Joaquim. A produção conta a história dos fatos que levaram Joaquim José da Silva Xavier, um dentista comum de Minas Gerais, a se transformar em um importante herói nacional e mártir que veio a liderar o levante popular conhecido como Inconfidência Mineira. Preciso fazer alguma coisa com essa minha raiva.